Oi gente, no vídeo de hoje eu vou dar dicas para você criar o hábito da leitura. Bom, quem me acompanha aqui no Insta já sabe que eu sou uma leitora vorácea, eu amo ler e eu sempre recebo perguntas, né, enfim, directs, mensagens pedindo ajuda, tipo, Lu, eu não leio, eu não tenho o hábito de ler. Como começar, como criar esse hábito, né, então eu separei algumas diquinhas aí para vocês. Bom, eu sou uma pessoa que eu leio desde pequena, minha mãe sempre leu muito e me incentivou a leitura, então eu cresci com isso, eu não tive que criar muito esse hábito porque era uma coisa natural para mim. Então a primeira dica aí, se você for mãe e quiser, né, que seus filhos tenham esse hábito de leitura, que eu acho maravilhoso, a dica é leiam, porque, né, nossos filhos acho que sempre copiam, né, os filhos sempre copiam o que os pais fazem, então dê esse exemplo e incentive desde pequenos, assim, que eu acho que quando você cresce lendo fica muito mais fácil, já vira parte da rotina. Mas, calma, se você não cresceu lendo, se você não tem esse hábito, tem como sim criar esse hábito e virar também um super leitor. Eu acho que a primeira dica, gente, é separar um horário para ler. A minha sugestão é antes de dormir, porque antes de dormir, você está na cama e tal, é aquele momento que você vai fazer o quê? Duas opções, né, gente, vamos ser sinceros? Um, acho o Netflix, ficar lá meia hora procurando, porque você já assistiu tudo, então fica lá procurando ver mais trailer do que assiste de fato alguma coisa, ou ficar nas redes sociais, Instagram, YouTube aqui, maravilhoso e tal. Mas, é, o celular antes de dormir, eu acho que é ruim você, né, a luz do celular não faz bem, deixa você mais acordado e tal, então acho que leitura antes de dormir é maravilhoso. Então, separar esse tempo que você estaria no celular ou estaria no Netflix para ler um livro, sabe? E fazer isso uma coisa diária, tipo, ah, meia horinha, gente, antes de dormir, em vez de assistir um capítulo e tal, em vez de eu ficar fuçando o Instagram, eu vou ler um livro, ler algumas páginas de um livro. E a segunda dica é tornar isso um hábito, né, porque tem aquela coisa, se a gente faz alguma coisa 21 dias, ela se torna um hábito. Então, assim, no começo pode ser difícil, você pode querer esquecer, tipo, sei lá, o celular tocou, você pegar o celular e tal, mas meio que se forçar nesse começo mesmo, porque tudo que a gente não está habituado é mais difícil, né, então você pode não sentir aquela vontade, assim, no quarto dia de continuar lendo o livro, mas meio que se obrigar mesmo para isso se tornar uma rotina, se tornar um hábito. A terceira dica é você encontrar um tipo de livro, um gênero que você goste. Então, porque às vezes o livro que eu gosto, que a sua amiga gosta, que você viu que está bombando e tal, não é um gênero que você gosta muito. Eu, por exemplo, não tenho paciência para ler livro romance, sabe, uma coisa mais muito romance e tal, eu não tenho paciência, não consigo continuar no livro. Eu gosto mais livro de histórias reais, thrillers, sabe, que eu quero saber o que está acontecendo e tal, então eu prefiro esse tipo de livro, dramas, enfim, é uma coisa até um pouco mais pesada, assim, eu não gosto muito de coisinha água com açúcar, então eu já tentei muitas vezes ler esse tipo de livro e não ia para frente, entendeu? E como você vai escolher esse tipo de livro? É realmente tentando. Pensa mais ou menos em que tipo de filme você gosta, sabe? Se você é uma pessoa que gosta de filme, mas, enfim, mais de thriller, quer saber o que aconteceu, tal, suspense, é muito provável que você goste de livros assim também. Se você gosta de comédias românticas, é muito provável que você goste desse tipo de livro também. E uma dica para começar, assim, para pegar o hábito da leitura, é começar por livros viciantes. Sabe aquele tipo de livro que você quer muito saber o que aconteceu, que tem um mistério e tal? Então, assim, um que eu indico, assim, é Garota Exemplar, que é um thriller, um suspense, que você quer muito saber o que aconteceu. Aquela trilogia Jogos Vorazes, eu lembro quando eu estava lendo, gente, o meu livro caiu na piscina, assim, eu fui atrás, correndo, tipo, nadando, assim, atrás do livro, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Então, talvez, procurar esses livros que prendam a atenção e que você queira saber o que vai acontecer nas próximas páginas, sabe? Nossa, esses dias eu li uma paciente silenciosa, assim, sério. Não tem como parar de ler, então, esse tipo de livro, suspense, normalmente, é bem bom para isso. A próxima dica é você levar o seu livro em todos os lugares. Então, saiu de casa, coloca na bolsa e leva o livro. Isso está me fazendo ler muito mais, principalmente com o Kindle, né? Eu uso o Kindle, para quem não sabe, ele é um dispositivo que é próprio para leitura, então, assim, não dói os olhos, não é igual uma tela de celular, tá? É próprio, realmente, para leitura. Então, como ele é pequenininho ou fininho, ele me ajuda, assim, porque cabe em qualquer bolsa, cabe em qualquer lugar. E eu levo para todo lugar, gente. Então, assim, eu acabo lendo muito mais, porque, sei lá, você está no metrô, está na fila do médico, você, em vez de ficar no celular também, você vai ler, sabe? Então, levando o livro para todos os lugares, você vai ler muito mais. Gente, avião, quem tem medo de avião, pega um bom livro que você vai esquecer o que está acontecendo no avião, sério. A próxima dica, que eu acho que é bem legal também para quem está começando, é participar de uma comunidade de leitura. Então, por exemplo, os clubes do livro, né? O meu, por exemplo, que eu tenho no Instagram, que é o arroba books da Lully, é muito legal, porque é uma forma de conectar pessoas que estão lendo o mesmo livro. Então, assim, você dá a sua opinião, a outra pessoa dá a opinião, tem dicas de livros, então você acaba entrando no mundo da leitura. Eu acho que toda vez que a gente faz parte de uma comunidade, né, a gente consegue se integrar mais e consegue tomar mais gosto pela coisa. Então, pesquisar canais de YouTube sobre livros, clubes do livro, esse tipo de coisa de comunidade, assim, eu acho que ajuda muito também. Então, gente, essas são as principais dicas. Quem tiver outras dicas, pode deixar aqui nos comentários também. Vou adorar saber as dicas de vocês. E, gente, na verdade, assim, comecem a ler, sabe? Porque é tão bom. Eu sinto que a minha paixão por viagens, que vocês conhecem muito aqui, só existe tão fortemente, porque antes eu tinha a paixão por livros. E quando eu não podia viajar, enfim, eu viajava por meio dos livros, por meio das histórias. Eu acho que é uma forma muito grande também de você se tornar uma pessoa mais empática. Porque muitas vezes a gente vive, tal, nos nossos amigos, nosso círculo, tal, a gente não tem muito contato com o diferente. Às vezes a gente vê na TV e tal, mas no livro você acaba se conectando tanto com personagens tão diferentes de você, que você acaba tendo uma visão mais geral do mundo, sabe? Uma visão melhor do mundo, uma visão melhor do diferente, sabe? E você se torna mais empático também. Eu acho que os livros foram muito importantes para construir minha personalidade, e ainda são. Eu agradeço a minha mãe todos os dias, porque desde que ela não me obrigava a ler, porque eu sempre amei, mas ela super incentivava, sabe? Então espero aí que vocês incentivem também, gente. Quem não tem filho, quando vocês tiverem, se vocês tiverem, incentivem também. Porque é muito maravilhoso, a gente viaja sem sair de casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima. Tchau.